E falando de economia, Fitch manteve a classificação de Cabo Verde em B- como perspectiva positiva, equilibrando a elevada dependência do turismo com a robusta recuperação económica. Esta é a última leitura da agência de rating em relação a Cabo Verde. A manutenção do rating em B- equilibra a dívida pública e a externa muito elevada, o passivo das finanças públicas e a elevada dependência do turismo, com uma porcentagem relativamente elevada de financiamento concessional. A análise da Fitch, consultada pela agência Lusa, dá conta de que as perspectivas continuam positivas, com a Fitch a perspectivar a melhoria da notação nos próximos 12 a 18 meses, o que reflete a robusta recuperação económica de Cabo Verde, juntamente com uma consolidação orçamental moderada, e que deverão a continuar a alimentar melhorias nas métricas das finanças públicas e externas. Os analistas da agência de rating esperam que as reservas internacionais de Cabo Verde cresçam até 2025 de 705 milhões de dólares no final do ano passado para 753 milhões de dólares em junho deste ano e aumentem para 800 milhões de dólares em 2024 e 844 milhões de dólares em 2025. A Fitch espera que a dívida pública de Cabo Verde diminua de 119% do PIB em 2023 para 110,2% em 2025, principalmente devido ao forte crescimento nominal do PIB, escrevem os analistas, notando que, embora a dívida de Cabo Verde seja muito superior à dos seus pares avaliados, isto é mitigado pelo baixo custo do serviço de dívida e pelo longo prazo, que em média vence juros de 1,9% e tem prazos de 15 anos. Na avaliação feita pela agência de notação financeira Fitch, Cabo Verde continua com um B- com a perspectiva positiva, equilibrando a elevada dependência do turismo com uma robusta recuperação económica.